O encontro verdadeiro com Jesus Cristo não está no batismo. Você ficar implorando que uma pessoa vá para a igreja e se batize, o encontro com Jesus Cristo não é esse. Tem que ir lá na igreja, tem que obedecer. Nossa, o batismo da igreja dele não está certo, ele tem que batizar na congregação. Esse encontro com Jesus Cristo é algo mais íntimo, porque ninguém pode entender isso de cada um. Ela é além de qualquer denominação ou do que eu possa falar para você. Vai chegar o momento que Deus vai falar com cada um, que Deus vai chamar ele para a verdadeira conversão. O batismo é uma forma de você mostrar a outras pessoas a sua fé, mas ele não é a salvação. A salvação vem do crer. E o verdadeiramente crer faz com que você um dia tenha esse contato com Deus e essa conversa com Deus. E o mundo passa a ser um lugar vazio e solitário. Isso não é para assustar ninguém. Você vê pessoas aí se divertindo, você até vê pessoas em festas, em lugares aí que não agrada a Deus, porque distancia a pessoa de Deus. Mas você pode saber muito bem que a vida com Jesus Cristo, ela é verdadeira. Uma árvore que dá fruto, tem proveito. Dá frutos porque você vive. Toda a ilusão que tem nesse mundo passa a cessar. E você sente que está verdadeiramente vivendo. É diferente de qualquer coisa que colocam na cabeça de alguns aí, algumas religiões que colocam na cabeça das pessoas. Você não é preso. Você é aí que você está solto. É aí que você está livre. Livre do mundo, porque o mundo é uma prisão. Livre do mundo, porque o mundo é uma prisão. Livre do mundo, porque o mundo é uma picante.